Nós continuamos, meus santos, com evangelhos que falam da vinda de nosso Senhor, daquelas realidades que antigamente, hoje em dia, a matéria que estuda essas últimas realidades é chamada de escatologia, antigamente eram os novíssimos, céu, inferno, purgatório, juízo, parosia, isto é, a vinda de nosso Senhor, pois bem, já há alguns dias nós estamos ouvindo os evangelhos e que eles tratam dessa realidade, do juízo, da vinda de nosso Senhor, do céu para uns e o inferno para outros, desse encontro com Cristo e o evangelho de hoje, tão conhecido nosso, a respeito disso trata. Pois bem, o que é que nós podemos tirar desse evangelho de hoje? Quando eu li, quando eu lia, isso há muito tempo, esse evangelho, sempre me chamava a atenção, talvez quando eu escutei pela primeira vez esse evangelho numa missa, me chamou a atenção essa afirmação aqui de nosso Senhor que diz, aquele que tem, aquele que tem será dado, e daquele que não tem, será tirado até aquilo que ele julga ter, e eu me espantava que pensava mas como Deus pode ser justo e bom, se ele dá mais a quem tem, e até aquele pouquinho, daquele que tem aquele restinho de nada, até aquilo ele tira. Pois bem, entendamos o que é que isso significa. Aqui meus irmãos, se nós aplicarmos isso à vida espiritual, isto é, quem é aquele que tem? É aquele que de Deus recebeu. Quem é aquele que tem pouco ou... E todo aquele, aquele que não tem, como se usa aqui a expressão, é aquele que quis receber pouco. Aquele que tem muito, é aquele que abriu seu coração generosamente para receber. E aquele que tem pouco, é aquele que egoisticamente fechou seu coração para recusar os dons de Deus. Vamos aplicar, vamos colocar de uma maneira bem prática na nossa vida. Quando nós nos colocamos no nosso caminho espiritual, nós nos abrimos às graças de Deus, nós rezamos. Deus generosamente, Deus que não se deixa vencer em generosidade, Deus que nos ama mais do que nós a nós mesmos, Deus que quer mais a nossa salvação do que nós a queremos, Deus começa a nos acumular de graças. Nós rezamos, nós lutamos, isso sempre fortificado pela graça de Deus. Mas nós rezamos, nós lutamos contra os nossos vícios, lutamos contra os nossos pecados. E Deus, generosamente, vai nos concedendo graças mais abundantes ainda, para que eu progrida na minha vida espiritual. Mas, quando eu começo a fechar o meu coração, sem querer corresponder ao chamado de Deus, sem querer me abrir para receber mais graças, porque na vida espiritual, ou você progride, ou você regride, ninguém estaciona, não existe ninguém estacionado na vida espiritual. Ou você está amando mais, ou você está amando menos, ou você está crescendo em generosidade, ou você gradativamente está fechando o seu coração. Pois bem, quando você, então, começa a a fechar as portas do seu coração para Deus, sem querer corresponder com o chamado dele na sua vida, você começa a perder até aquilo, aquele pouquinho de graça que você já havia, de alguma maneira, acumulado no seu coração. De modo que, aquele que tem muito de Deus, como ele busca generosamente a Deus, Deus, com mais generosidade, vai lhe acumulando graças. Mas aquele, tão necessitado, sim, mas que se fecha no seu medo, ou no seu egoísmo, vai perdendo até aquele pouquinho que estava presente no seu coração. Tendo em mente essa realidade, lancemos o nosso olhar para o evangelho de hoje. Diz aqui, que um patrão chamou os seus empregados e deu a cada um conforme a sua capacidade. Isto é, aquele que recebeu um talento, um talento recebeu porque só um talento podia receber. Deus não pede nada além das nossas capacidades. Então, não é que, ah, Deus deu pouquinho, Deus também deu um talento para ele, por isso que ele enterrou. Não, Deus deu um talento para ele porque ele não tinha capacidade de receber mais. Provavelmente, depois que ele rendesse mais um talento, tivesse dois, ele receberia mais dois. isto é, ele iria crescendo em Deus e Deus para o benefício dele iria lhe confiando mais graças. Porque, entenda aqui, é também bondade de Deus. Se eu não estiver preparado e Deus me concede uma graça muito grande, eu posso perdê-la. Ou melhor, muito provavelmente eu irei perdê-la. E a responsabilidade será maior porque a quem mais for dado mais será cobrado. Então, Deus deu a cada um conforme a sua capacidade. Aquele que tinha capacidade de gerir os cinco talentos recebeu os cinco talentos. O que tinha capacidade de receber dois recebeu dois. E o que tinha capacidade de receber um recebeu um. E diz então que o patrão viajou e depois de muito tempo ele retornou para prestar contas, para receber aquilo que eles haviam progredido, aquilo que eles haviam acumulado. E diz então que o que recebeu cinco disse, olha Senhor, eu produzi mais cinco. E Deus disse, muito bem, servo bom e fiel. O que recebeu dois disse, olha Senhor, eu produzi mais dois. E Deus diz, muito bem, servo bom e fiel. Mas, diz a palavra, o que recebeu um, versículo vinte e quatro, por fim, chegou aquele que havia recebido um talento. E aí ele chegou e começou a colocar a culpa em Deus. Ele não produziu mais, não foi, ele não chegou humildemente e disse, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu fui covarde, eu fui preguiçoso e eu não produzi que ele teria culpa nessa sua atitude, mas já haveria pelo menos ali implicitamente a súplica da misericórdia, já que ele estava reconhecendo a sua miséria. Mas não, ele chegou diante do patrão e disse, Senhor, eu sei que tu és um homem severo e que tu colhes onde não plantaste e que ceifas onde não semeaste. Quer dizer, Deus é injusto, Deus é mau, Deus é severo, Deus é rigoroso, Deus é exigente, Deus me pede demais. Meus irmãos, é este sentimento presente no coração deste servo ingrato, infelizmente, em proporções diferentes, está presente em todos os nossos corações, em todos nós aqui. Isso aqui é desde os nossos primeiros pais, desde o pecado original, o diabo colocou no nosso coração uma semente de desconfiança de Deus. Nós desconfiamos do amor de Deus, nós desconfiamos da sua justiça, nós desconfiamos da sua bondade. Quando, diz lá no livro do Gênesis, quando o diabo apresentou aos nossos primeiros pais o fruto, ele disse, comam, vai ser bom. Eles disseram, olha, mas Deus disse que nós não deveríamos comer, e o diabo disse, não. os nossos primeiros pais disseram, nós não podemos comer, porque senão nós morreremos. E o diabo disse que não, que história que vai morrer que nada. Quando vocês comerem, vocês serão como ele, vocês serão como deuses, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês é que vão decidir o que é certo e o que é errado. Que história é essa de que se vocês comerem, vocês vão morrer? Quer dizer, o diabo estava dizendo, Deus está mentindo, Deus é mentiroso, o mentiroso estava dizendo que Deus era mentiroso. Não, Deus é mentiroso, não é verdade, não. Que história é essa que se você comer o fruto, você vai morrer? Então, já colocou no nosso coração essa desconfiança e que nós trazemos em todos nós, meus santos, e o nosso processo de conversão diária, de crescimento no amor de Deus, ele implica o que? matar esta semente que está presente em todos nós. Essa desconfiança de que será mesmo que eu preciso ser tão radical assim para fazer a vontade de Deus? Será mesmo que tudo isso é necessário? Será mesmo que eu não posso fazer isto ou aquilo? Porque foi assim que o diabo tentou os nossos primeiros pais. pois bem, em todos nós existe essa desconfiança da bondade de Deus. Então, hoje, uma graça que nós podemos e devemos suplicar a Deus é que Ele coloque no nosso coração a certeza do amor dEle. Durante a quaresma de São Miguel, nós estamos rezando aquela parte da oração que diz e até alguns rezam com mais ênfase quando aquelas palavras pronunciam cessa de enganar as criaturas de Deus. Cessa de enganar, isto é, cessa de me enganar e de enganar os meus irmãos. Cessa de me seduzir com as suas mentiras porque é mentira o que você me apresenta. O bom, o bem é o que Deus me apresenta. É uma verdade dolorosa às vezes. É uma verdade não muito boa de se contemplar a cruz. Ela nos espanta muitas vezes mas é o melhor para nós. Quem quiser me seguir renuncia a si mesmo. Entre no meu caminho. Vocês vão perder algumas coisas neste mundo mas vocês ganharão muito mais. Não duvidem. É isso que Nosso Senhor diz. Se vocês perderem até mesmo a própria vida vocês serão felizes. Não duvidem. Confiem em mim. Mas o que é que está presente no nosso coração? A desconfiança. Será mesmo que vai valer a pena? Será mesmo que a felicidade que eu irei encontrar ela é tão boa mesmo que vale a pena a tudo neste mundo renunciar se necessário for? Isto é esta inquietação que existe no coração de todos nós. Então precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração esta certeza de você com as suas palavras. Meu Deus eu quero confiar no teu amor. Eu não quero duvidar da tua bondade. Da tua bondade. Eu quero Senhor renunciar o que tiver que ser renunciado com alegria por saber que estou fazendo a melhor coisa. aquela parábola da pérola do tesouro escondido que diz que alguém passou e olhou para um campo e viu um tesouro escondido ele voltou feliz da vida vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo feliz por quê? Porque ele sabia que estava fazendo um bom negócio o melhor negócio é verdade ele estava vendendo tudo que ele tinha mas ele ia comprar um campo mas que naquele campo outros não viram mas ele viu naquele campo tem um tesouro escondido então embora muitos digam mas rapaz que mau negócio você vai vender tudo que você tem por aquele campo sujo mas ele viu que ali enterrado tem um tesouro então aquele campo é valioso então é essa alegria que nós precisamos ter que vem do dom da fé confiar no amor de Deus não desconfiar de Deus é ter essa fé profunda que os santos tiveram então de você pedir hoje amanhã e sempre meu Deus me faz crescer na fé coloca no meu coração aquela fé que os santos tiveram coloca no meu coração aquela fé que a tua mãe santíssima teve ela que nunca foi enganada pelo diabo nós precisamos pedir a cada dia Senhor não permita que o diabo continue me enganando então pensamos a intercessão da Virgem Maria ela nunca por ele foi enganada ela nunca duvidou da palavra do seu filho pois bem mas o servo aqui da parábola ele colocou a culpa em Deus ele disse eu sei Senhor que o Senhor é um homem severo que o Senhor colhe onde não planta que o Senhor ceifa onde não semeia por isso com medo o medo de Deus lembra também retornando aqui ao livro do Gênesis quando os nossos primeiros pais pecaram o que foi que eles fizeram quando ouviram os passos de Deus no jardim eles correram de Deus eles tiveram medo de Deus ao invés deles irem ao encontro de Deus o nosso Deus está chegando ele entrou no nosso jardim no jardim que ele nos fez não ele correu de Deus se afastou de Deus então pedir também nessa missa de hoje no silêncio da nossa oração enquanto estiver acontecendo o ofertório depois que você receber Jesus na Eucaristia de você voltar para o seu banco e dizer meu Deus o amor expulsa todo medo eu quero te amar Senhor e quanto mais eu te amar menos medo de ti eu terei quanto mais você crescer no amor de Deus menos medo de Deus estará presente no seu coração repito São João diz que o amor expulsa todo o temor todo o medo então que você tenha esse amor grande então peça a Deus meu Deus eu quero crescer no teu amor de modo que mesmo quando eu não compreender a tua ação na minha vida eu digo mas eu confio no meu Deus e eu sei que se isso ele permitiu tem um significado essa fé firme que brota também de um amor firme e generoso para com Deus mas o nosso o nosso rapazinho aqui da parábola disse que teve medo de Deus enterrou e disse toma Senhor toma o que te pertence meus irmãos nós somos administradores da nossa vida este talento que Deus nos deu somos nós uns com uma vocação com uns dons outros com outra vocação e com outros dons mas nós somos este talento e nós não podemos chegar dentro de Deus e dizer Senhor está aqui do mesmo jeitinho que eu que eu recebi isso nunca será verdade nós precisamos progredir Deus nos concedeu dons Deus nos concedeu graças para que nós sejamos um dom e uma graça também para os nossos irmãos que ao ouvir esta parábola de hoje este evangelho de hoje todos nós com confiança na misericórdia de Deus peçamos a Ele que nos conceda esta graça suplique no seu coração diga mesmo com simplicidade meu Deus Deus eu quero eu quero dar alegria a Ti imagine que os outros dois nós podemos até perceber pelas próprias palavras quando o que produziu cinco chegou e disse olha Senhor eu produzi mais cinco Deus diz o patrão aqui diz cheio de alegria muito bem servo bom e fiel alegria de Deus quando chegou aquele que ganhou dois e produziu mais dois muito bem servo bom e fiel vem participar da alegria do teu Senhor mas aquele que não produziu nada quanta tristeza causou produziu no coração de nosso Senhor então diga com simplicidade meu Deus eu quero te dar alegria eu nasci para te dar glória eu nasci Senhor para tua glória para alegrar o teu coração concede-me concede-me essa graça da mesma maneira que a Virgem Maria deu tanta alegria a criatura que mais deu alegria ao coração de Deus nós que somos filhos dela queremos também com a nossa vida dar muita alegria ao coração de Deus então supliquemos a intercessão de Nossa Senhora e peçamos que ela nos ensine para que a nossa vida dê muita alegria ao nosso Senhor louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe